E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira o texto-base da medida provisória da liberdade econômica. 345 votos a favor e 76 contrários. Uma larga vantagem a favor. Agora eu me pergunto, e você se pergunta, ô Serginho, será que a hora extra vai acabar? Será que nós vamos trabalhar os domingos também? Se bem que eu trabalho aos domingos tem décadas, né? Eu, sinceramente, não vejo problema quanto a isso. Tirar nossas dúvidas sobre a mini-reforma trabalhista, vamos? Para conversar sobre esse assunto, meu querido doutor Vinícius Franco, seja bem-vindo. Doutor, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar por aqui. Doutor, e essa mini-reforma, ela é necessária? Qual é a razão exatamente desta medida provisória chamada liberdade econômica? Então, Sérgio, a aposta do governo, a intenção do governo com isso é incentivar a economia. Nós vivemos aí já há quase seis anos um período chamado de semi-recessão. A economia brasileira não apresenta bons números há aproximadamente cinco, seis anos. Então, a ideia do governo é tentar, através dessas medidas, desburocratizando alguns setores, tentando facilitar o empreendedorismo no Brasil, tentar movimentar a economia, tentar movimentar a máquina econômica do Brasil, que realmente está com dificuldade. Os dados do governo, a princípio, já apontam para uma criação de mais de 4 milhões de empregos. É, é um número arrojado. A gente vai ter que ir, qualquer coisa que a gente fale agora, nesse momento, seria um pouco leviano da nossa parte. A gente tem que aguardar. A gente tem o exemplo aí da reforma trabalhista, a Lei 13.467, de novembro de 2017, entrou em vigor em novembro de 2017, que também se apostava e se noticiava que teria a criação de inúmeros empregos, de um número muito grande de postos de trabalho. E isso até agora não aconteceu. Mas é preciso também que a gente tenha isso com a certa reserva, porque a medida, a Lei 13.467, chamada reforma trabalhista, entra em vigor no período que o Brasil passa por dificuldade econômica. Então, a gente também não pode culpar só a medida, porque nós temos um problema real econômico, e eu acho que é isso que o governo tenta agora resolver. Mas será que não estão misturando também essas medidas mais burocráticas com os direitos adquiridos? Na sua visão, o que é bom e ruim, primeiro, para o trabalhador? Depois a gente fala do empresário. Então, sim, existe... A burocracia, de certa forma, está ligada a alguns direitos. A gente não pode separar as duas coisas. A medida, ela não trata só... Essa medida provisória, 881, ela não trata só de questões trabalhistas. Ela trata de direito empresarial, ela trata de direito tributário, então, de direito civil. Então, ela é mais extensa do que a gente imagina a princípio. Não é só de direito de trabalho. Agora, o que aconteceu para os empregados, eu, uma opinião minha, né? Sim, sim. É que as mudanças não foram tão, tão drásticas como algumas pessoas estão fazendo crer. O texto inicial, sim, tinha mais de 50 artigos. Quando ele foi feito pela primeira vez, ele era um texto muito mais agressivo, muito mais arrojado que esse. Ao longo das votações, foi uma medida provisória, é um texto do Executivo, é o Presidente da República, que é dito uma medida provisória, mas para ela entrar em vigor, ela precisa ser votada pelo Congresso Nacional. E nessas votações, a medida é discutida. E aí, são apresentadas várias e várias e várias emendas, e são discutidas, e ela foi muito, muito reduzida. Hoje, ela vem com muito menos impacto, com muito menos força, e isso é até uma queixa do governo, que, segundo ele, o Congresso tirou muito da força da medida provisória, mas não tem tanto impacto. Basicamente, na questão trabalhista, nós temos três pontos. Quais são? A questão do trabalho aos domingos, que tem muita gente confundindo aí e se agora vai poder trabalhar em domingo, não é isso que a medida provisória diz. A questão da marcação de pontos, do cartão de pontos, e a questão da tentativa de desburocratizar, de facilitar o empreendedorismo, e, com isso, facilitar a criação de postos de trabalho. Eu acho que esses são os três pontos. Mais polêmicos, que chamam mais atenção. E com relação ao empresário, por exemplo, abertura de contas, empresas falidas, me parece que vai haver uma aceleração nesse processo? É, sim. A medida provisória, ela bate bem forte nisso, ela tenta, pelo menos, né? Vamos ver, porque o Brasil, a gente tem uma coisa lamentável, né? Que é a lei que pega e a que não pega, né? Vamos ver, mas assim, ela extingue a questão da exigência de alvaragem, de licença, para aquele microempreendedor, aquela pessoa que está tentando fazer alguma coisa para sobreviver, para vencer a crise. É aquela pessoa que abre um negociozinho na sua casa, é aquela pessoa que abre uma borrachariazinha. Enfim, essas atividades mais simples. Hoje, existe um sem número de atos burocráticos que você precisa para fazer uma coisa simples funcionar. A medida provisória diz, se a atividade não for de risco, você não precisa mais disso. Então, nós temos também a questão da carteira de trabalho digital, que vai ser um grande facilitador. Essa carteira azul que nós temos vai acabar... Vai ficar como exceção. Ao final, vai ficar como exceção. Vai se extinguir. Eu não diria que ela vai se extinguir, porque ainda vai demorar muito para que todos os brasileiros tenham acesso ao mundo digital. Então, ela ficará, mas como exceção. Na prática, na prática, será uma carteira de trabalho que vai ter como identificação somente o número do CPF do trabalhador. Isso também vai facilitar muito. Então, com o número do CPF, ele vai conseguir resolver todas as suas questões trabalhistas. E para a gente fechar o processo, eu mostrei ali uma votação assim, ganhou de lavada a favor. E agora, no Senado, a possibilidade é muito grande de que passe. Eu acredito que sim. Não acredito que passe sem mudanças, porque acho que o Senado também vai querer... Vai querer participar disso, né? Mas eu acho que passa, sim. Eu acho que o governo hoje tem uma maioria sólida aí nas casas, pelo menos para essas questões não tão polêmicas, porque eu não considero essa tão polêmica, por exemplo, nem de longe, quanto à reforma da Previdência, muito mais polêmica. Então, para essas que não são tão polêmicas, eu acho que o governo tem, sim, uma boa margem. E, doutor, que seja essa medida provisória, muito boa para todos nós, que seja para o empresário, para que ele tenha liberdade em atuar, para que ele possa investir da melhor maneira e para que nós, também, trabalhadores, nós tenhamos essa modernização. A gente precisa se modernizar. Nós estamos na pré-história, na verdade. Então, ao lado do empresário, eu sempre penso no empresário e penso no trabalhador, que nós possamos evoluir, afinal, nós, né? Tanto o empresariado, quanto a força trabalhadora. Sem dúvida. E, Sérgio, assim, por exemplo, a questão do trabalho aos domingos, né? O que a medida provisória está dizendo é, tão somente, que a cada quatro semanas, o trabalhador terá que tenha a sua folga semanal coincidindo com o domingo. Tem muita gente perguntando se vai poder trabalhar, se agora vai trabalhar três semanas sem folga para folgar na quarta. Não é isso. A folga semanal continua. Ela está prevista na Constituição. A medida provisória não podia alterá-la. O que vai acontecer agora é que já podia antes. Só que antes tinha uma variação. Dependendo do setor da economia, você podia trabalhar um domingo a cada dois ou até um domingo a cada sete. Agora, não. A medida provisória uniformiza. O trabalhador vai ter que, a cada quatro domingos, um... Desculpe, a cada quatro semanas, a sua folga semanal tem que coincidir pelo menos uma vez com o domingo. Tem também a questão do ponto por exceção, né? O trabalhador pode não bater o ponto ou o ponto ser pré-assinalado. E ele bateu o ponto somente quando a jornada dele tiver uma variação razoável. Mas o mais importante disso, Sérgio, eu acho que é o que você comentou. O que a gente precisa evoluir, e aí não é medida provisória, aí é uma questão cultural, é que trabalhadores e empregadores têm que entender que eles não são adversários. Eles não são inimigos. Na hora que trabalhadores e empregadores entenderem que eles têm que trabalhar juntos, em parceria, a gente vai ver que as coisas vão melhorar bastante. Sempre juntos. Vamos reconstruir esse país. Tomara. Doutor Vinícius Franco, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre à disposição. Bom fim de semana, meu querido. Obrigado.